Quando o grande faz Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol Costumo dizer, o próximo jogo É sempre mais importante Enfrenta o adversário duro Com todo o apoio do torcedor É, portanto, um jogo que promete muito Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa Pericles Bassol sapita o jogo Comete a falta Meteu boa bola Cruzamento pra área Iniesta Luiz Soares Busquets Messi Luiz Soares Protegeu Tocou na direita Messi Paulinho Vai levando o time pro campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Tentou levar Levou Bateu pro gol Defesa espetacular Do goleiro Lance cara a cara Ele teve frieza Esperou a definição E foi muito bem Pra pegar aquela bola Vai chegar a bola limpa Bateu pro gol Bateu pro gol Apertando o jogo Ele tem prazer em marcar Faz a abertura Torcida gostou da trama Boa bola Pro Foi pro lance individual Cross Cruzou Cruzou Foi falta O lançamento feito Pelo goleiro Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Alba Puxa o contra-ataque Cross Tem que se virar Bateu pra frente Tirou o perigo De perto da área Aí o português Boa bola na entrada da área Iniesta Alba Luiz Soares Posição legal Na observação do Bandeirinha Aí o trabalho Girou Se movimentando Aí o Iniesta A chegada deles é boa Eles fazem essa Troca de passos Aqui na frente Mas você percebe que O árbitro Habita O final Do primeiro tempo Continua Zero a zero Ô Caio Jogo mais pro Gaciba Do que pra você Fala a verdade Não é mesmo Muito faltuoso De muita marcação O sistema de Os volantes Trabalhando bem No jogo Tá faltando um pouco De criatividade No jogo Bola em jogo Pra você ligado Na Globo Começa o segundo tempo Sérgio Ramos Luiz Soares Bola foi boa E a posição Legal Iniesta Ele não fez falta não Bola pra ele Ó Modric Iniesta Prendeu Brigou Disputou Aí chegou E roubou Bola Bateu pro gol 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 A torcida faz festa. E aí na base do lançamento. Alba. Iniesta. Luiz Soares. Bom o bote, o combate. Sérgio Ramos. Modric. Messi. Busquets. Messi. Foi para o lance individual, vai para o fundo. Agora sim sai o chute. Modric faz o lançamento. Fez bem a jogada. Tenta puxar o contra-ataque. Paulinho. Tocou lá do lado direito. Faz a abertura. A torcida gostou da trama. Agora apertou e tocou a bola para fora. Eu não sei, ô Casagrande, se vai resolver a parada. Mas que vai botar um fogo nesse jogo aí, vai. Que é o jeitão dele, né? Vai. O jogador é brigador, né? Chuta, sobrou, ele vai chutar no gol. O jogador vai pôr fogo no jogo. Lançamento, bola bem lançada. Cross. Isco. Sérgio Ramos. E o ritmo do jogo no segundo tempo? Agora caiu. É, não é o mesmo do primeiro tempo. Poucas chances de gol, mas o resultado até aqui é justo. Poucas chances de gol, mas o resultado até aqui é justo.